Salve, salve pessoal, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área, mais uma vez com muito carinho e muita atenção para que nós tenhamos um bom resultado em mais um grande concurso na área da psicologia. Dessa vez estou falando do concurso da Prefeitura de Uberaba e vou falar dos motivos pelos quais você deve considerar seriamente em fazer esse concurso. Olha só, primeiro, cidade de Uberaba, então quem gosta, gosta. Estive recentemente lá, visitando a casa de Chico, acho um lugar em termos de qualidade de vida muito superior a, sei lá, pelo menos 90% das cidades do Brasil. É um lugar abençoado, bacana, lindo, as pessoas são legais, são todas simpáticas, pelo menos acho que eu conheci, curso de vida tranquilo, bacana. Quem não é, precisa considerar isso. Tem remuneração boa, tem concurso bom, tem tudo o que vocês precisam e aqui nós vamos falar, claro, do nosso curso isolado de psicologia para o concurso da Prefeitura de Uberaba. Temos bons motivos para acreditar que nós vamos levar também o primeiro lugar nesse concurso. A banca é o Instituto OCP, já conhecemos o Instituto OCP de longa data e a ideia aqui é continuar repetindo os nossos resultados nessa banca. Vamos lá, entra no nosso site, aqui está do lado, está o nosso atendimento e aí lá em cima você escreve Uberaba. Não repara não, eu tive que ampliar a tela para ficar mais fácil de ler as coisas, mas geralmente a tela é pequenininha assim, ok? Mas está lá em cima, você clicou, escreveu Uberaba, deu enter, aparece aqui o nosso curso isolado. O que isso significa? É só a matéria de psicologia. Nosso site tem a matéria de português também e tal, dá uma olhadinha com o fantástico professor Juliano Viegas, mas aqui eu vou ter um foco maior no curso, na parte de psicologia. Vale a pena, antes de começar, claro, você dar uma lida em toda a descrição do curso, tirar as suas dúvidas antes de comprar. Vamos ter um grupo específico da Prefeitura de Uberaba no WhatsApp? Sim, com certeza, porque nesse grupo eu consigo não só entender um pouco das angústias de vocês, como também orientar melhor. Ah, questão, Alisson, mais material disso, daquilo, será que eu não estou indo para uma, sei lá, tendo um pensamento supersticioso, achando que vai cair tal coisa? Não sei, é bom para a gente trocar ideia. Vocês não estão sozinhos na preparação para esse concurso, combinado? Perfeito, leiam tudo, vejam a descrição do curso, calendário de aulas, tudo, liberaremos as aulas de acordo com o nosso calendário. Sobre o nosso curso, 20 horas aula, no mínimo, é bem provável que nós extrapolemos um pouquinho isso, 4 meses de acesso a partir da efetivação da matrícula, é um curso específico para você passar na Prefeitura de Uberaba, baixe os PDFs e assista aos vídeos no nosso site. São 3 cargos para formação em psicologia, são 3 cargos. Pô, Alisson, um curso só vai servir para os 3? Sim, porque é o mesmo conteúdo. Alisson, eu posso fazer, posso concorrer nos 3? Não, aí não pode, você vai ter que escolher um, vai ter que escolher um, e eu vou falar das características já já. Então, o primeiro é o 409, análise de auditoria, regulação e fiscalização de saúde, 3, código 409. Cadastro de reserva, olha a remuneração, olha a carga horária, banca instituta OCP. A banca OCP, ela é melhor do que a IBFC, ela teve uma época que era uma das melhores do Brasil. Hoje em dia está boa, está boa, não está perfeita, tem limitações, mas ela, durante um tempo, foi tão boa quanto a banca OCP, na minha modesta opinião. Gente, são mais de 12 anos trabalhando, eu conheço, sou a maior autoridade no campo da psicologia quando o assunto é concurso público. Minha vida tem sido isso nos últimos 12 anos. Então, assim, não vá esperando uma prova ruim, mal elaborada. Tem casos assim, tivemos um caso só, em 12 anos, uma prova só que, meu Deus do céu. Mas as outras 60 provas foram tranquilas. Aliás, estou aqui do lado com uma pasta com as provas abertas do Instituto OCP. De 2009 até aqui, até 2024. A última prova foi em 2023. Então, sai a prova, eu corrijo, analiso, vejo a possibilidade de recurso. Espero que dê tempo de fazer isso a tempo, claro, do prazo que eles vão dar depois da sua prova. Ok? Não garanto, mas eu juro que eu vou tentar ajudar vocês até nos recursos depois da prova, dando tempo. Ok. Vamos voltar a falar aqui, nós temos três cargos. Três cargos. Uma remuneração muito alta, poderia ser maior? Calma. Olha, eu estou falando de uma remuneração inicial, a bruta. Então, temos alguns agregados, alguns adicionais e tal. Talvez a remuneração inicial passe dos R$ 8 mil. Primeiro mês já vai estar ganhando mais de R$ 8 mil. O principal, talvez você não tenha prestado atenção, 30 horas. 30 horas. 30 horas. 30 horas. Deixa eu até pesquisar aqui um negócio, para não mentir sozinho. Talvez eu fale uma besteira aqui, mas, pô, cara, para 30 horas é uma... é bom, né? Quase R$ 8 mil para 30 horas. Pronto. Nós temos o concurso da PM Minas Gerais, que a remuneração é R$ 11 mil e pouco. Fui pesquisar aqui, para não falar besteira. R$ 11 mil e pouco. 40 horas. Proporcionalmente, é a mesma coisa. Proporcionalmente falando, é quase a mesma coisa. Então, vai ser uma oportunidade que muita gente vai dizer, não, não vou. Interior, não sei o... Cara, primeiro que eu acho que não dá para chamar o Uberaba de interior, interior, interior. Tem uma piada, aliás, de Uberaba, Uberlândia. Eu não vou fazer a piada, porque quem é da região conhece. Eu ouvi essa piada 200 vezes. Então, enfim, quem é da região sabe. Voltando para cá, são três cargos, três áreas. É muito... eu não posso garantir, mas é muito provável que chamem alguns em cada um deles. É cadastro de reserva, não vão chamar e tal. Eu gravei agora há pouco a análise do edital do TJ Mato Grosso do Sul. Em 2017, o último concurso era cadastro de reserva. Chamaram 25, se não... 31. Chamaram 31 pessoas e aí, efetivamente, 25 assumiram. Era cadastro de reserva. Você pode, do seu lado, dar um monte de exemplos de concursos que eram cadastro de reserva que não chamaram. E do meu, vou dar uma série de exemplos de bons concursos que eram cadastro de reserva e que chamaram. Tivemos o concurso da Codevasf, que vai abrir de novo. Codevasf. E, para mim, é surpresa para o Brasil todo. O cara entra aqui em Brasília e depois vai para onde quiser. Entre aspas. Enfim, quando abrir eu falo melhor sobre isso. Mas a ideia na Codevasf é cadastro de reserva. Chamaram 9, mais ou menos. Cara, tem prefeitura que é cadastro de reserva. Chama 40, 50. Depende muito. Então, quando que você vai se preocupar? Quando você estiver entre os 10 primeiros. Se você não estiver entre os 10 primeiros, o argumento é cadastro de reserva. Não chama. Não procede. Desculpe com toda a sinceridade do mundo. Quem tem que se preocupar é quem está lá entre os 10 primeiros. Combinado? Colocaram aqui. Tem expectativa de que chamem. E a gente tem que trabalhar honestamente com essa informação. Remuneração inicial quase 7 mil. 30 horas, gente. Sobra tempo para você estudar para outra coisa. Fazer o que você quiser da vida. Olha só o período das inscrições. As inscrições nem abriram ainda. E nós vamos terminar o nosso curso antes da abertura das inscrições. A prova só em maio. Você quer ver um tipo de aluno que eu perco a paciência? Sério. Às vezes eu fico chateado. O aluno que está lá continuamente perguntando. Alisson, dá tempo de estudar? Saiu edital. Ah, eu não vou estudar. Porque já tem muita gente estudando. Ok. Daqui a uma semana. Alisson, tu acha que vale a pena começar a estudar? O curso já começou. Cara, aí eu vou dizer. Dá tempo. Dá tempo. Até o último dia das inscrições. Ou até um ou dois... Até o último dia das inscrições. Porque é o último dia, dia 22 de abril. A prova vai ser no dia 18 de maio. Se você quiser começar a estudar depois, lá em abril só, vai dar tempo. Porque tem pouco assunto. Gente, tem pouco assunto. Mas se você deixar para estudar um mês, a sua chance é praticamente zero. Se você for começar a estudar em abril, a sua chance é pequena. Se você começar a estudar agora, a sua chance é bem maior. Porque você vai ter tempo de ver os assuntos duas, três, quatro, cinco, dez vezes. Tem tão pouco assunto na área da psicologia, tão pouco assunto, que você vai se tornar o expert na banca. Na linguagem. Nos autores. Quando cai esse tipo de assunto aqui, como que eu tenho que pensar? Eu tenho que recorrer à legislação. Porque, historicamente, esse assunto aqui, ele traz uma legislação. Eu estou estudando análise institucional. Como que eu tenho que entender análise institucional? Ah, existe um erro no Brasil. Muita gente confunde psicologia institucional com análise institucional. Está vendo? Eu te peguei. Será que para o Instituto Al-CP há diferença disso? Eu vou dizer no curso, claro. Mas, para isso, você precisa estudar. Precisa contar com a minha experiência. Combinado? Voltando para cá. Voltando para cá. Eu empolgo falando, porque, às vezes, eu sinto que eu tenho esse dever de trazer para você não só a honestidade nas coisas que eu faço e que falo, como também um certo cuidado. Não desista de você. De verdade. De verdade mesmo. Tem muito psicólogo com baixa autoestima que prefere não arriscar, para ter a certeza que não vai ser aprovado. E tem outro psicólogo lá que é mais malandro, no sentido de ser mais esperto, claro. Independente da autoestima, diz. Cara, eu não sei de nada. Eu vou entrar no curso e vou estudar. Vou resolver o máximo possível de questões. Vou focar naquilo e tem chance de passar. É isso. A vida é essa. Certo? Não fica perdido, não. Tem uma frase que eu coloquei em um livro que eu estou escrevendo agora, que é o seguinte. Deus sabe o seu nome. Então, você tem um lugar. Você tem um espaço. Cabe a você lutar todo dia por esse espaço e lembrar que você tem um nome. Porque Deus sabe o seu nome. Voltando para cá. Nós temos aqui um Instituto AOCP. Não é. Eu não admito críticas a um Instituto AOCP. Ele pode ter uma ou duas questões por prova inadequadas, incoerentes. Mas, de modo geral, é uma banca boa. É uma banca boa. Temos especialista em saúde. Código 420. A remuneração é um pouquinho menor. Dessa vez, nós temos duas vagas. Mais cadastro de reserva. Ah, não está no edital. Mais cadastro de reserva. Mas, olha só. Tem plano de saúde mais auxílio alimentação. Plano de saúde e auxílio alimentação de R$1.000. R$1.000. Então, é bom. É bacana. Cuidado com as datas da prova. Prova do primeiro cargo. Do primeiro grupo. Do primeiro cargo. Cadastro de reserva. 18 do 5. Segundo grupo. 19 do 5. Terceiro grupo. Cadê? Eita, não está aqui a data da prova. Vou verificar isso daqui. Me ocorreu o seguinte. Talvez dê para você fazer mais de uma prova. Tu vai fazer mais de uma prova. Deixa eu me corrigir, então. Desculpa. Eu errei. Você vai poder fazer mais de uma prova. Eu vou fazer o seguinte. Terminando o vídeo aqui, eu vou transformar tudo isso aqui em uma tabelinha. De comparação. Para ficar mais didático. Eu quero que tenha uma descrição. Que o meu curso tenha uma descrição suficiente para que você tire qualquer dúvida. Só olhando para ele. Então, enfim. Já peço desculpas aqui. Vou fazer essa alteração. Fases do concurso. Então, são três grupos. O terceiro é Especialista de Serviços Públicos Psicólogo 494. Guarda aí os números. 409, 420 e 494. Perfeito? Seguindo. Seguindo aqui com o nosso vídeo de apresentação do curso. Temos Língua Portuguesa. Tem curso no Psicologia Nova. Vale a pena. Dá uma olhadinha lá. O curso isolado de Psicologia do professor Juliano Viegas. Raciocínio Lógico tem curso no Psicologia Nova. Legislação? Não tem. A legislação que eles estão pedindo? Não tem. A parte de informática. Tem curso no Psicologia Nova também. Fala com o nosso atendimento para conseguir um desconto bom. Chega lá e diz. Pessoal, vou comprar o curso de Psicologia. Será que você consegue para mim um desconto bom nos outros? Para eu fechar tudo agora? Fica a dica. Depois vamos puxar a minha orelha aí. Tudo bem. A galera do atendimento. E conhecimentos específicos. Olha só quantas questões de conhecimentos específicos. Só dez questões. Só dez questões. Então, é uma prova meion. Meionzinha. Pequenininha. Fofinha. Onde uma questão define a sua vida profissional. Uma questão. Só uma questão. Já define a sua vida profissional. Tu vai estudar de qualquer jeito? Se você tiver condições, entre no nosso curso. De verdade. Eu estou falando de tecnologia. Estou falando de didática. De disponibilidade. De experiência. E de um conhecimento já mastigado para você. Quer ver? Vou dar outra prova daqui a pouquinho. Do quanto que eu entendo desse assunto. Além das aprovações. Acho que meu currículo não é mestrado. Não é aprovação em concurso. Minha aprovação. É a quantidade de alunos que eu aprovei. É só isso. Mas tem mais uma coisa que posso fazer para vocês. Bom, tem a parte aqui de títulos. Depois dá uma olhadinha. Alisson, eu estou pensando em fazer uma pós-graduação rápida. Já devia ter feito. Comece. Se não der certo. Não der tempo. Ou tiver condições financeiras. Não tem problema. Mas, cara, comece. Uma hora na vida você vai ter que fazer uma pós-BBB. Fica aí a dica. Requisitos do cargo. Esquece os requisitos. Na hora, pouca gente lembra disso. Mas, enfim, acaba sendo documento. Conteúdo programático geral. Tem uma visão geral aqui dos conteúdos programáticos. Perfeito? A parte de conhecimentos comuns. E a parte de psicologia. Que serve para os três cargos. Aí tem item 1. Ah, não. Eu vou para o calendário. Bora para o calendário. Tem um monte de coisa aqui já, viu? Calendário. Nós vamos começar daqui a pouquinho, daqui a mais alguns dias, com o tópico laudos, pareceres, relatórios psicológicos, estudos de caso. Estudo de caso não existe para banca nenhuma. Isso aqui, a galera começou a copiar e colar o edital da banca CESP. Lá atrás. Lá em 2008, 2009. Eu consegui identificar o primeiro edital onde isso foi cobrado. E aí todas as bancas copiavam e colavam. Porque ninguém sabia o que o psicólogo fazia. Então copiavam e colavam. Então nós temos estruturas digitais que são repetidas ao longo do tempo. Que ninguém sabe de onde é que veio. Eu sei. Copiado e colado. Então a FCC copiava e colava o edital da banca CESP. E a banca CESP repetia. Informes psicológicos. Hoje em dia não aparece mais. Tem aqui. Hoje em dia não aparece mais o quê? Informação e avaliação psicológica. Informação é a ideia de informe psicológico. É documento decorrente na língua espanhola. de avaliação psicológica. Chama-se ou chamava-se, não sei como é que está hoje em dia, de informe psicológico. É só isso. Nunca tivemos questão sobre isso na área da psicologia aqui no Brasil. Se você for fazer lá fora, aí são outros 500. Combinado? Estudo de caso, mesma coisa. Ah, tem que estudar toda a teoria de estudo de caso. Um estudo da OCP nunca cobrou. Então nessa primeira aula nós vamos trabalhar com a resolução número 6 de 2019. e vamos trabalhar com o código de ética. E, ó, repete. Se você errar uma questão, e dessa aula aqui pelo menos uma questão vai estar na sua prova, se você errar uma questão, acabou o concurso. É tudo ou nada. É um concurso com pouca questão? Então vai para o tudo ou nada. Aqui, ó. Olha que coisinha delicada. Eu gosto de concurso com 100 questões. Voltando para cá. Olha só quantas questões nós temos. 40. 40 questões só, gente. É muito pouca coisa. Só 10 questões na área da psicologia. Somente 10 questões na área da psicologia. São 10 questões de português e 10 de psicologia. E português vale 3 pontos. Psicologia vale 3 pontos. Eu acho muito difícil que alguém consiga gabaritar psicologia, sendo bem sincero. Mas eu acho muito provável que alguém gabarite português. Então tem muito tempo até a prova para você se tornar um pestana da vida. Aliás, abraço pestana. Um grande profissional na área da língua portuguesa. Você tem que gabaritar português, meu amigo. Tem curso no nosso site do Vidente Juliano Viegas. E tem questão já dele. Uma série de questões já resolvidas e tal. Para você pegar a linguagem dele. Uma dica, uma dica. Mesmo que você não faça o nosso curso. Aliás, já entra no nosso site. Assiste a aula demonstrativa. Baixe a aula demonstrativa também. De boa. É de graça. É de graça. O que eu quero que você entenda? Que você só vai resolver a questão do Instituto OCP. Faltando um mês para a prova. Ou duas semanas para a prova. Não vai resolver a questão de outra banca não. Senão você vai se enrolar, irmão. Demais. Claro. Antes disso, a gente resolve a questão de tudo quanto é banca. Mas enquanto isso não acontece. Enquanto não chega nesse deadline duas semanas antes da prova. Só o Instituto OCP. Calendário. 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 Educação e saúde. Esse tópico é complexo no Instituto OCP. Eu não estou colocando medo, não. Isso aqui é fácil. Tópico 3 e tópico 9. É de boa. De boa. Repetição. Tem que ser o manual comentado do CFP. Não é mais só a resolução. Enfim, educação e saúde é pesadinho. Já tem mais coisa. Tanto que eu deixei um tópico isolado porque é uma aula um pouco mais densa. Aí tem tópicos gerais. Nesse tópico psicologia da saúde e programas de saúde mental, tem umas surpresinhas escondidas. Quem já foi aluno meu de outras bancas, de outros cursos, principalmente do Instituto OCP, já deve ter percebido isso. Cara, o tópico é esse e eles pediram tal coisa. E eu falei para vocês que eu entendo desse assunto aqui, concurso público. E entendo do Instituto OCP. Esse edital, ele está copiado e colado com todos os editais do Instituto OCP, quando o Instituto OCP foi à banca da EBSER. Igual. Copiado e colado. Então, os mesmos conteúdos que eu já trabalhei, sei lá, em 2014, acho que foi em 2014, comecei a trabalhar acho que em 2012 na EBSER, mas em 2014 acho que foi o Instituto OCP. Está aqui, Instituto OCP 2012, estou com a pastinha aberta. IBC, 2013, pronto. Nós tivemos os primeiros concursos do Instituto OCP para a EBSER. Esse daqui era o edital. Agora, você pega um curso nosso da época e você vai perceber que você não consegue resolver mais questões atuais. Por quê? Porque as bancas crescem, amadurecem. Os concorrentes, eles ficam melhores a cada dia. O psicologional fica melhor a cada dia. É sempre o mesmo, porém melhor. E isso é a vida. Isso é o roteiro da vida. Certo? Então, esse conteúdo aqui, eu já falei para vocês que eu entendo desse assunto, já foi cobrado diversas vezes para a banca e eu sei como que a banca cobra. Se você quiser... Ah, eu não vou entrar no curso. Tudo bem. Me prometa isso. Você vai procurar os concursos da EBSER, nos quais o Instituto OCP foi à banca e vai baixar a prova. Aí você vai perceber. Ah, nesse assunto ele tende a cobrar isso. Tende a cobrar aquilo. Se você não quiser e for entrar no nosso curso, já fiz esse trabalho todo para você. E pensando aí no próximo passo possível da banca. As bancas evoluem. Planejamento e programação, monitoramento e avaliação de programas em saúde. Isso é fora da psicologia. Fica aqui a dica. É fora da psicologia para o Instituto OCP. Aquele tópico lindo e maravilhoso que eu falei para vocês, que vai merecer uma aula... Uma aula extra, não. Uma aula isolada só para ele. A análise institucional. Cai tudo aqui, gente. Velho. De entendimento da psicopatologia dentro da análise institucional, do adoecimento. O papel do psico... Tudo. Tudo. E eu não estou falando nem de análise institucional mais. Aí temos o tópico 5, que é meio uma entrada aí no campo da avaliação psicológica e meio que no campo organizacional. O tópico relações humanas. Aqui entra comportamento organizacional. Trabalho em equipe interprofissional, relacionamento competências. Tem que estudar o quê? Negociação. Tem que estudar conflito, tipos de equipe, organização, um pouquinho de liderança. Tudo. E eu digo isso porque eu sei, eu conheço. Tratamento e prevenção de dependência química. Não é só tratamento e prevenção. Tem que saber o diagnóstico, rede de atendimento. E a gente vai fazer uma ligação, então, com a aula de número 3. Tudo. E, por último, técnicas de entrevista. Será que cai Bleger? Será que não cai? Não sei. O que eu sei? Eu quero, de verdade, trazer um bom resultado aqui para casa, para o Psicologia Nova. Então, eu quero que vocês contem com esse compromisso que eu estou tendo com vocês. Deixa eu me voltar aqui. Especialista em Serviços Públicos Psicólogo, código 494. São 22 vagas, ampla concorrência, 2 PCD e 6 negros. Ok. Então, temos 24, 30 vagas. Mais cadastro de reserva. 30 vagas aqui. Vamos fazer as contas. Especialista em Saúde, mais duas vagas. 32. E, analista de auditoria, cadastro de reserva. Todos são cadastro de reserva também. Além das vagas oficiais, vamos ter sempre uma lista de aprovados que podem ser chamados. Não é obrigatório que sejam chamados. Não está certo? Então, a gente está falando aqui de 30 e poucas vagas. Talvez, aí na vigência do concurso, chamem umas 50, 60 pessoas. Não sei. Mas eu teria essa boa fé. Ok? Alisson, qual que eu faço? O cadastro de reserva? Todo mundo vai fugir? Ou faço para a saúde? Pela data aqui, dá para fazer tudo. Você não vai precisar escolher, não. Faz pelo menos dois. Tranquilo? Vou organizar agora a tabelinha. Vai ficar bem bonitinho para você na descrição do nosso curso. Maravilha? Sigam o nosso Instagram. Rua Psicologia Nova. Em caso de dúvida, comentário, sugestão, crítica, sei lá, trocar uma ideia, fale com o nosso atendimento. A gente está aqui para isso. Realizar sonhos e poder dizer, olha, lá em 2025, sabe o concurso do Instituto Al-CP, lá da Prefeitura de Uberaba? O primeiro lugar foi nosso. Eu quero fazer isso. E preciso de você. Tchau. Tchau.